Olá família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e o assunto de hoje é anemia. É um assunto que preocupa bastante os pais, as mães, as famílias e realmente faz sentido. Deve ser preocupante porque é uma condição que pode trazer diversos prejuízos aí pro organismo e especialmente pra criança que está em desenvolvimento. O que é anemia? Anemia é redução dos níveis de hemoglobina no sangue. A hemoglobina é uma substância que ela vai contribuir aí pra oxigenação dos tecidos, pro transporte de oxigênio, que é necessário para as nossas funções vitais. A hemoglobina para sua composição, ela depende dos níveis de ferro do organismo, que é uma substância que nós temos acesso nos alimentos, em diversos tipos de alimento e também na suplementação, em alguns medicamentos. A criança, ela tem um uso muito grande de ferro. Por quê? Porque ela está crescendo, ela está em desenvolvimento, o tamanho da criança vai se multiplicar nos primeiros anos de vida. Principalmente aí no primeiro ano de vida. Ele é um bebezinho pequeno que vai dobrar de tamanho, triplicar de tamanho. Então, o seu crescimento é muito importante. Então, ele precisa bastante do ferro. E é por isso que os pediatras, nós pediatras, indicamos a suplementação dessa substância. Por quê? Justamente porque o bebê está nesse período de crescimento muito intenso. Então, ele vai demandar uma quantidade de ferro, muitas vezes, maior do que ele poderia receber na sua alimentação. Caso ele não receba, daí vai vir esse problema de saúde, que é a anemia. A causa mais comum da anemia na infância, a gente chama de anemia carencial, que é justamente a deficiência dessa substância no organismo, que é o ferro. E, inclusive, pode ter anemias muito graves, simplesmente pela falta desse mineral. Ou seja, o acompanhamento com o pediatra, o uso dessa suplementação na sua dose correta é extremamente importante, porque vai prevenir aí uma anemia, que pode virar uma anemia grave, que pode trazer repercussões muito grandes para o organismo. Existem outras causas de anemia. Na infância comum também está relacionada a parasitose, a perda de sangue nas fezes, muitas vezes oculto. E também algumas anemias congênitas, que daí também terão que ser investigadas. Algumas são investigadas, inclusive, no teste do pezinho. Mas o que a gente gostaria aqui de passar é para ficar atento a essa condição, que é muito presente na infância. Lembrar que o bebê, ele precisa dessa suplementação, precisa de um aporte suficiente de ferro. E quem vai indicar a quantidade disso, a hora disso, a dose disso, é o seu médico pediatra no acompanhamento. Então não deixe de fazer esse acompanhamento, porque ele pode prevenir, entre outras doenças, essa que é muito importante. Qualquer dúvida, comentem aqui para a gente, deixem sua dúvida, que nós vamos conversando e vamos respondendo as dúvidas que surgirem. Tá certo? Obrigada e até breve.